Quero fazer a leitura da Palavra de Deus juntamente com você, tá? Olha só o que diz a Palavra do Senhor pra nossa vida. Lá em Isaías 41, versículo 13, diz assim a Palavra do Senhor. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e diz a você, não tema, eu o ajudarei. Queridos, às vezes a gente tá dentro de uma situação tão adversa, às vezes a gente tá cercado por tantos problemas, às vezes a gente tem tanta coisa pra resolver, que nós achamos que não vamos conseguir, não é? E nós olhamos pro lado e percebemos que não temos ajuda de ninguém. Olhamos pro lado e percebemos que não temos providência suficiente. Olhamos pro lado e percebemos que estamos só dentro de uma situação, dentro de uma história e isso nos incomoda, isso, sabe, nos inquieta e nós pensamos até mesmo em parar, em desistir, não é verdade? Mas olha só o que Deus, Ele fala pra você nesta hora, eu ainda sou Deus de providência. Não tenha medo dentro dessa situação, porque eu sou Deus que abre as comportas dos céus sobre a tua vida. O Senhor é aquele que abre os céus sobre você. Talvez você está dizendo, mas Natália, você não sabe o quanto de pedras tem vindo contra a minha vida, você não sabe o quanto de crítica eu tenho escutado, você não sabe o quanto de pessoas tem se levantado contra mim, realmente eu não sei, mas de uma coisa eu tenho certeza, é exatamente no momento da pedrada, é exatamente no momento da crítica, é exatamente no momento que aquelas pessoas se levantam de forma contrária contra você, que o Senhor Ele abre os céus pra te abençoar, que o Senhor Ele abre os céus pra operar na tua vida, que o Senhor Ele abre os céus pra trazer a providência que você precisa. Então se o teu cenário nesta hora é completamente contrário, se você tem a sensação de que aqueles que estão ao teu redor vão vencer sobre ti, sabe? Porque você não tem a força suficiente, o recurso suficiente, então o adversário vai acabar prevalecendo. Se essa é a tua sensação, você veio aqui porque Deus quer falar pra ti, ei, aquieta a tua alma, porque eu vou botar recurso na palma da tua mão, aquieta a tua alma que eu vou multiplicar na tua vida, eu vou abrir porta de providência, eu vou te socorrer aí neste lugar, nada está perdido, a história não acabou, Deus é Deus de providência, Ele diz, não tema porque eu te ajudo, não tema porque eu te ajudo, você tem a ajuda de Deus, declara aí, Deus é o meu ajudador, declara, declara pro inferno entender que você percebeu que não está só, Deus é o meu ajudador, o Senhor é o teu ajudador aí neste lugar, o Senhor é quem te socorre aí neste lugar, o Senhor é quem, é, o Senhor é quem move aí neste lugar, então em nome de Jesus, levanta a tua cabeça, aquieta o teu coração, e confia no Senhor, porque tem providência chegando para a palma da tua mão, talvez tu está dizendo, mas Natália, eu estou precisando verdadeiramente de ouro e de prata, é de dinheiro, é, a minha situação neste momento, é uma situação precária na minha vida financeira, pois eu quero declarar e profetizar, vai ter providência chegando, Deus vai abrir porta de escape, Deus vai trazer para a palma da tua mão, aquilo que vai suprir a tua necessidade, e não virar num conta-gota, mas virar de uma forma abundante, porque o teu Deus, Ele te diz, não tema porque eu te ajudo, Deus vai te ajudar, e a providência na palma da tua mão vai chegar, você crê, toma posse, recebe essa palavra para a tua vida, então confirma aí do outro lado com o teu, amém.